Olha a utilidade pública no nosso programa. Joelson Souza de Santana, seu documento está aqui, ó. Sua carteira profissional do Joelson, de habilitação que diga. É a carteira de habilitação que diga. Está aqui a carteira de habilitação dele, Joelson. Está aqui, ó. Souza de Santana. Sua carteira de habilitação está aqui no nosso programa. Procura a nossa direção aqui. A minha amiga Daniele, que é a diretora de jornalismo aqui no nosso programa. Ela vai entregar seus documentos, tá bom?